Salve Luiz Gonzaga! Mudeste a parte, mas que eu não desafine Desde os tempos de menino, em eixo no meu sertão Cantava solto, vento se dava dia É por isso que hoje em dia, ainda sou indo baião Se bora! Eu agradeço ao povo brasileiro Norte, centro, sul inteiro Onde rei do baião Já mereci minha coroa de rei Este é sempre o rei Foi a minha obrigação Simói! Minha sanfona, minha voz e meu baião Este meu chapéu de couro e também o meu gibão Vou juntar tudo, dar-te presente ao museu É hora do adeus de Luiz e do baião Vou juntar tudo, dar-te presente ao museu É hora do adeus de Luiz e do baião Simbora Alamance e Luiz Gonzaga, choração forão Música Música Vou juntar tudo, dar-te presente ao museu É hora do adeus de Luiz e do baião É hora do adeus de Luiz e do baião Salve Luiz Gonzaga Mudeste a parte, mas que eu não desafine Desde os tempos de menino Em eixo no meu sertão Cantava solto, vento se dava dia É por isso que hoje em dia Ainda sonho do baião Simbora! Música Eu agradeço ao povo brasileiro Norte, centro, sul inteiro Onde rei do baião Já mereci minha coroa de rei Esta é sempre o rei Foi a minha obrigação Simbora! Música 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 Música